Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da música Saudade e Solidão Dos grandes sucessos de Vitor Fernandes nesse momento Algo sobre a música que você não sabia Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Se tem uma música que está fazendo um grande sucesso na atualidade É a Faixa Saudade e Solidão do cantor Vitor Fernandes Porém, tem uma história muito interessante por trás dessa música Que você supostamente não sabia Esse vídeo foi um pedido do nosso amigo Israel Romão Ele sempre está assistindo nossos conteúdos Ele pediu aí pra mim trazer um vídeo falando sobre essa música Como vocês sabem, embora não ter a mídia que outros cantores de Piseiro tem na atualidade Mas mesmo assim, já participou de alguns programas de televisão Como Raul Gil, entre outros programas Vitor Fernandes, sem sombras de dúvidas Hoje é um dos maiores cantores de Piseiro Eu costumo dizer, desde quando eu comecei a falar do VF aqui no canal Que na minha concepção, um dos maiores cantores que nós temos dentro da música nordestina Até pela questão do seu repertório Pelo seu timbre de voz Eu acredito que seja inconfundível Antigamente, quando ele cantava Rocha Nós tínhamos ali uma certa semelhança Com Silvano Salles Porém, desde quando ele foi cantar Piseiro aí Que sem sombras de dúvidas Não dá pra você confundir a voz de Vitor Fernandes com outro cantor Não só sua voz, mas também o seu ritmo Que embora, digamos que hoje no Piseiro nós temos vários cantores Que imitam o ritmo de outros cantores que estão mais em acessão Mas vocês não vêem isso muito acontecer aí Com o ritmo de Vitor Fernandes Outra coisa que chama bastante atenção em Vitor Fernandes Dentro do Piseiro, dentro da pisadinha É sem sombras de dúvidas, velho É a questão do seu repertório Como vocês sabem, ele gosta de cantar ali 100% romântico E foi isso que fez aí ele se destacar E além do mais, Vitor Fernandes É um dos cantores que ajudou o Piseiro A estar nesse exato momento Como vocês sabem, eu sempre falei aqui Que ele foi o primeiro cantor de Piseiro Dessa nova geração a participar De um programa de televisão Que foi o Ed Casa da Rede Globo Eu me lembro como se fosse hoje Nesse dia aí, eu até parei na frente da TV Pra assistir essa participação de Vitor Fernandes E de lá pra cá, ele já emplacou alguns sucessos Eu digo que ele não é um daqueles cantores Que, embora eu acredito que nessa parte Seja, exista ali uma certa injustiça Pelo aquilo que ele canta E aquilo que ele representa Na atualidade, não ter aquele sucesso Digamos, de nível nacional Como outros cantores que nós temos aí Mas é um cara que se destaca bastante, velho E de lá pra cá, ele já emplacou alguns sucessos Como a música Acaso E várias outras aí Que supostamente vocês conhecem Recentemente, ele lançou a música Saudade e Solidão Que no áudio do seu CD Já está batendo aí Mais de 10 milhões de visualizações Inclusive, ele gravou um DVD E também foi lá e colocou essa faixa aí Que está batendo também Quase os seus 10 milhões E algo que nos chama bastante atenção Nessa faixa Que supostamente você não sabia É que essa música já foi gravada Alguns tempos atrás Pelo cantor Garotinho do Forró Ele que é do Estado do Maranhão E posteriormente, Vitor Fernandes Foi lá e gravou Eu vou assistir um pouco do videoclipe Aqui com vocês Na voz de Garotinho do Forró Porque essa faixa também Se destacou bastante Lá no Maranhão Em algumas regiões Em sua voz Eu estou aqui na tela do notebook Para me dar uma reagida aqui com vocês Porque a música se destacou Pra caramba E também vou falar outras curiosidades Que supostamente vocês não sabiam Pois é, rapaziada Eu estou aqui na tela do notebook Eu vou só assistir pouca parte aqui com vocês Mas a música aqui É com Garotinho do Forró Saudade e Solidão Como vocês viram O ritmo dela Com o ritmo de Vitor Fernandes Com o ritmo que Vitor Fernandes Canta na atualidade São muito parecidas Porém O que muitas pessoas também não sabem É que essa música É uma regravação Do cantor Phil Collins Que eu também Vou mostrar um trechinho Dela aqui para vocês Tirarem suas próprias conclusões Assim como essa música Tem várias outras do forró aí Que fizeram bastante sucesso aí Sendo a música versão E aqui eu vou colocar aqui A música de Phil Collins É uma música que é bastante famosa mundialmente Os caras fizeram essa versão aí E sem sombra de dúvidas Está se destacando bastante Vou colocar ela rápido aqui Porque os caras Pois é, rapaziada Como eu vou mostrar aqui para vocês Algo muito interessante É que a melodia da música Ainda continua o mesmo Talvez essa seja aí A real facilidade Que as pessoas estiveram De ver essa música aí E saber logo Que é uma versão do cantor Phil Collins Olha aqui a melodia Saudade e solidão Então Essa música é uma versão De uma música do cantor Phil Collins E agora eu vou colocar aqui A versão de Vitor Fernandes Ao vivo Que sem sombras de dúvidas É uma música Que está chamando muito a atenção Nas redes sociais Encontrei um vídeo ao vivo Aqui de Vitor Fernandes Vou botar aqui Para vocês darem uma observada Pois é, rapaziada Como vocês viram aqui Essa versão com o VF Está se destacando bastante Como eu falei para vocês Só no áudio aqui no YouTube Já está batendo Mais de 10 milhões de visualizações Como vocês assistiram aí As três versões A de Garotinho do Forró Que ele foi o primeiro cantor A gravar música aqui A versão em português Depois vocês viram A versão original Que é de Phil Collins E posteriormente Vocês viram aí A versão de Vitor Fernandes Mas na sua concepção Que está assistindo esse vídeo Nesse exato momento Para você Qual das três versões É a melhor A de Vitor Fernandes Phil Collins Ou de Garotinho do Forró Pois o seu comentário Ele é super importante Vale a pena ressaltar Que isso está virando Uma marca muito interessante Dentro do Piseiro Não só o Vitor Fernandes Gravou essa versão Como vocês sabem Natan gravou O Breezy Stiles já gravou três Ou foi duas músicas A música Se Joga no Passinho É uma versão A música Cena de Amor Também é uma versão E são duas faixas aí Que se destacaram bastante Dentro do movimento Elias Monkibel também Fez sucesso aí Com a música Carpinteiro Que é uma versão E assim Várias outras faixas Um dos cantores Que faziam bastante sucesso Antigamente Com essa questão de versão Era o cantor latino Ele estourou Inúmeras músicas aí Como vocês sabem No longo desses tempos Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Tirando a curiosidade De vocês aí Falando sobre a música Saudade e Solidão De Vitor Fernandes Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostou É só deixar o seu like Para estar ajudando O nosso canal Chegar em mais pessoas E deixa aqui No comentário Se você gostou Se você não gostou Se você gosta da música Se não gosta Deixe qualquer comentário Pois seu comentário Também ajuda demais Os vídeos aqui do canal Beleza? Tamo junto rapaziada Um abraço E até qualquer momento